Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas para Infelizade do BB22 Esmovenia e Lucas dão um beijo de bom dia e brother brinca Essa mesma ação agora Após acordar e fazer o raio-x, Esmovenia toma café da manhã na cozinha da Xepa Lucas que estava no quarto, vai até Esmovenia Ela diz, está lindo, na sequência eles dão um beijo Tiago, a brava não brinca, ai não gente Há essa amebação agora? Amigo, responde a Esmovenia E Tiago explica, não podia perder a piada Nesta madrugada, Lucas e Esmovenia deram o primeiro beijo da edição Logo depois, o capixava revelou Eu entrei e falei que não ia ficar com ninguém Eu não fiquei com ninguém em 2022 Você foi o primeiro beijo de antes de 2022 E aí pessoal, o que vocês acham desse casal aí, hein? Deixa aí nos comentários Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo E aí E aí